1, 2, 3. Bem amigos da Rádio Diário, nesta última sexta-feira aconteceu uma confraternização aqui dos funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e apareceu aqui uma figura muito ilustre para todo o público esportista, não só os corintianos, mas todo o público esportista. Ele, o autor do gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 1990. Boa noite, Tupan. Boa noite, é um prazer estar participando do programa. Foi uma confraternização, onde a convite do Dr. Felipe e do Coringa, que trabalham no Sabesp, e eu participar dessa confraternização, que para mim é gratificante. Mas vamos às perguntas. Nome completo, Tupan. Pedro Francisco Garcia. Pedro Francisco Garcia, idade. E eu comentei 25 anos. Cidade onde nasceu? Eu nasci perto de São Jardim do Rio Preto, ali, uma cidadezinha, né, Uxoa, mas a minha infância mesmo foi em Tupan, né, que eu vim para Tupan com 3 meses. É, e a gente que gosta de esporte, ouve também a Rádio Bandeirante de São Paulo, né, em conexão com a Rádio Diário de Presidente Prudente, e o Fiore Gilhote fala, vai Tupanzinho, menino de Uxoa. É, o Fiore é uma grande figura, um grande profissional, e a alegria, né, de ouvir o Fiore narrar um gol e narrar um jogo. É, o que achou de nossa cidade, Tupanzinho? Eu já tinha vindo aqui, Presidente Prudente, umas duas, três vezes, né, mas não como agora, que eu fiquei uma semana, um povo aqui é acolhedor, é, tem muitos corintianos, isso é, pra nós que somos profissionais, né, que, que trabalhamos, né, com futebol, jogo no Corinthians, e onde tem muitos torcedores, é, o carinho, é, a atenção, isso, eu tenho que levar como, né, um, assim, uma, uma grande confraternização de todos aqui de Presidente Prudente. Tupanzinho, você concorda que Presidente Prudente tem porte para abrigar um time na primeira divisão do futebol paulista? Claro que tem, né, uma cidade, uma cidade grande, nós temos aí uma, agora o Paraguaçoense, né, que é uma cidade, de, de, uma cidade pequena e subiu pra primeira, né, e o corintianos do presidente Prudente tem total, assim, de fazer um, uma grande equipe e subir pra primeira também. Aqui na sua cidade, Tupanzinho, há uma polêmica quanto ao nome Corinthians, Corinthians de Presidente Prudente. Na sua opinião, você acha que esse nome Corinthians de Presidente Prudente atrapalha politicamente uma vinda do clube à primeira divisão? Bom, eu acho que cada um tem a sua opinião. A mim, eu acho que Corinthians de Presidente Prudente, o nome é Presidente Prudente. Eu acho que não tem nada a ver com o Corinthians. Isso, eu acho que para vários corintianos que tem aqui em Presidente Prudente, eu acho que o nome é excelente. É excelente. E aqui também tem vários palmeirenses, temos também são paulinos, mas na hora do Corinthians Prudente jogar, todo mundo torce para o Corinthians de Presidente Prudente. E isso, Tupanzinho, é só alguns elementos da imprensa que fazem esse tipo de colocação, que deveria mudar o nome como cidade, como paraguaçuense. Isso já aconteceu uma vez aqui em Presidente Prudente, mas não vigou. Os jogadores tiveram que viajar de peru a Kombi, almoçar sanduíche em hotéis em beira de estrada, Tupan. Eu acho que não é mais o nome em si, eu acho que é para montar uma estrutura, né? Onde que o nome, né? Presidente Prudente, a cidade, seja reconhecida. Não acho que o nome aqui atrapalha, né? É como eu falei, a estrutura, montar uma equipe que tenha personalidade, uma equipe que tenha garra, jogadores bons, né? De nível excelente, para que possa subir para a primeira divisão. O Corinthians Prudente, um da equipe Júniors, técnico do técnico Dair Carlos, que já fez estar com vários treinadores, Tele Santana, fez com preparador físico também do São Paulo, Moraci Santana, foi campeão da divisão segunda do Campeonato Paulista de Júniors. E desse time, alguns jogadores vão subir para o profissional. O que você entende para essa subida de jogadores de base? Você também já foi juvenil, já foi dente de leite, o que você entende por isso? Bom, eu tive a oportunidade de conhecer, né? O Adair é uma grande figura, um grande profissional, correto. Eu fui no ginado de esporte lá, né? Visitar o alojamento e o trabalho, né? Que ele fez foi realmente bom, né? Foi um trabalho digno, um trabalho de um cara que é profissional, que gosta de trabalhar com futebol e sabe, né? As peças que tem, eu acho que tudo na vida você tem que manter a forma, né? Manter a dignidade, a humildade, o caráter. Eu acho que o profissional consegue quando ele almeja alguma coisa e quando ele tem um objetivo na vida. Só assim ele consegue o seu objetivo, que é o final de todos, né? É chegar ao final de campeonato e ser campeão. Tupanzinho, você que nasceu no interior, o que você achou das declarações do técnico Tele Santana, do São Paulo, sobre o futebol do interior? Para você ter uma base, ele disse que para um time grande é um prejuízo vir jogar no interior. Ele citou ainda algumas cidades, tais como Marília e Ribeirão Preto. Eu acho que todo mundo conhece o Tele, né? O Tele é um grande profissional e cada um tem a sua opinião, né? Aí depende muito dos clubes, né? Eu acho que quando a cidade investe, né? No caso, você vê o Mojimirim, que é um excelente campanha, o Bragantino. Então, é perto da capital, né? Assim, distante, eu acho que um clube grande, ele, claro que tem despesas. Mas eu acho que a renda que ele traz o público para o estádio, isso, para mim, né? Para a minha opinião, eu acho que não tem nada a ver. Fale um pouco de sua carreira, Tupanzinho. Onde começou e como foi o seu início de carreira no futebol? Eu comecei no Tupan, joguei quatro anos. Joguei nos juniores com o São Mazê, que me deu a oportunidade de jogar. Depois fui profissional. E eu, em 87, fui emprestado para o São Bento, Sorocaba. Fiquei três anos, né? Aí o São Bento comprou meu passe. Depois eu fiz um belo campeonato, já em 89. Onde teve o Corinthians, o Santos, que teve interesse, o Cruzeiro. E eu fui emprestado para o Corinthians. Fiquei três meses, o Corinthians comprou meu passe. Estou até hoje no Corinthians. Você sonha, Tupanzinho, com a seleção brasileira? É todo sonho de jogador, né? É você vestir a camisa, né? A amarela. Acho que é o sonho. Você tem que ter personalidade. Você tem que ter uma dignidade, né? Você mostrar tudo dentro de campo para você chegar a uma seleção brasileira. Tupanzinho, o que você acha da briga do presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, entre o rei do futebol, o Edson Arantes e o Nascimento? Eu tenho uma informação que o presidente da FIFA, o brasileiro João Avelange, sogro de Ricardo Teixeira, não convidou o rei do futebol para fazer a solenidade do sorteio das chaves para o próximo Mundial. Ele convidou o francês Michel Platini. Você acha que isso deve ter alguma coisa com a briga de Pelé com o Ricardo Teixeira, Tupanzinho? Tem tudo a ver, né? Eu acho que o Pelé é o melhor jogador do mundo. É o rei. E jamais. Ainda mais com o Ricardo Teixeira, o setor, né? Convidou. Um francês não convidou o Pelé, né? Isso, para nós brasileiros, nós que somos profissionais, que o caráter, né? O Pelé é uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta do futebol, que está trabalhando para o futebol crescer cada dia mais. Então, eu acho que o Ricardo Teixeira errou. Tupanzinho, ainda falando em Copa do Mundo, o que você achou da nova regra que a FIFA impôs para este Mundial? Que na próxima Copa a vitória valerá três pontos. É bom, isso estimula mais, né? Eu acho que desenvolve mais o futebol. Eu acho que dentro de campo você procura assimilar o trabalho do treinador. e depois você tem que ir pensando, né? Pensando nas regras, porque é difícil, às vezes, você entrar dentro do campo, né? E ser atrapalhado. Então, isso é mais para os juízes, né? Eu acho que o que pintar na regra, os jogadores têm que cumprir a determinação e a rigor. Agora, vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista. O que você acha da inovação do Paulistão de 94, onde o modo de disputa será de quem fizer mais pontos, é o campeão, ou seja, os pontos corridos. É ótimo, né? Eu acho que aquele time que conseguir, já desde o começo, bons resultados e manter, ele vai conseguir chegar ao final do campeonato, né? E ao título. Eu acho que isso estimula mais, né? Do que vai ter equipes fortes, né? Equipes que vão contratar para não cair para a divisão intermediária. E eu acho que só assim o futebol cresce. Tupã, como você recebeu a desclassificação do timão para as finais do Brasileirão, já que o Corinthians perdeu somente uma partida? O campeonato foi um campeonato, né? Uma tabela injusta. Você vê que nós perdemos uma partida no campeonato e saímos. Mas isso é tudo... O presidente aceitou, né? Essa forma de jogar do campeonato dessa maneira. Então nós não podemos, né? É extremamente. Eu acho que a equipe do Moçul, uma equipe que todo mundo falava que era timinho, que não ia chegar, não ia classificar entre os outros, classificou e quase chegou à final. O que você acha da fisiologia do técnico Mário Sérgio, que impõe que no seu time não tem reservas, todos são titulares. Isso é um incentivo principalmente a você, que durante alguns jogos entrava no decorrer da partida. O Mário é um profissional excelente, é um amigo, um companheiro, que na hora certa, né, ele vem e fala com a gente. E ele uniu o grupo, é um cara inteligente, tem a sua filosofia de trabalho, tem um grande companheiro também que trabalha no departamento técnico, que é o Toninho Oliveira, né, que acompanha, que dá a maior força para ele. Então isso é importante. Eu acho que você entrar no campo, você ter a confiança, você ter o aval do treinador, né, ele passa, transmite diálogo e transmite confiança quando ele está no campo. Agora, Tupanzinho, agora você vai falar, expor toda a sua emoção de ter feito aquele gol no Campeonato Brasileiro de 1990. Um gol inédito e seu nome ficará para sempre na história do Corinthians como um dos principais, né, vedete do Campeonato Brasileiro de 1990 por ter feito aquele gol, dando o título, quebrando um tabu, inclusive, né, Tupan? É verdade, eu acho que um gol numa final é tudo, né, você trabalha seis, né, de seis a sete meses no Campeonato e você chega na final, você quer mostrar tudo, né. Então eu acho que para mim foi gratificante o gol, acho que eu estava começando praticamente, né, o primeiro Campeonato Brasileiro que eu disputei e fiz o gol na final. Para mim foi gratificante, foi emocionante. às vezes todo mundo pergunta isso para mim, né, até os meninos, né, uma molecada que querem saber a emoção de você fazer com um gol mais de cem mil pessoas, isso é gratificante para um jogador. O que você acha do treinador Carlos Alberto Parreira? Ah, o Parreira é um treinador que tem a sua filosofia de jogo, né, agora quando nós assistimos contra o México, a equipe já mostrou que tem uma pegada, tem jogadores bons aqui e isso é com o tempo, né, eu acho que tem que ter mais tempo para a seleção treinar e mostrar o seu valor. Tupan, qual é o seu time de coração? É nosso que viu o seu profissional acho que você não torce, né, nós somos profissionais e às vezes nós temos que reconhecer. Mas às vezes eu cheguei no Corinthians, né, o Corinthians é um time que cativa, né, todo mundo quer jogar, então às vezes você pensa que é corintiano, mas eu sou profissional e um dia se eu for sair do Corinthians eu vou procurar o melhor para mim. E a volta de Neto, o que você acha? Ah, o Neto é um líder, né, desde que ele estava dentro de campo é um líder de muita credibilidade, acho que foi injusto, né, pelo fato dele ser um companheiro, né, um amigo e às vezes nós não discutimos isso aí porque isso é mais questão da diretoria que tentou vender e acho que nós jogadores nós pensamos um melhor um para o outro. Para terminar, Tupanzinho, já que o Coringão aí está pedindo a sua presença, todos estão pedindo a sua presença da nacionalidade lá da Sabesp arrisca um palpite para o jogo de domingo Palmeiras e Vitória a Vitória deixou escapar, né, lá em Salvador ele poderia reverter a situação agora está difícil, né, a Vitória tem que ganhar e agora complicou tudo eu acho que vai ser difícil uma Vitória ter uma grande equipe e eu acho que aquela equipe que entra mais determinada vai sair com o título. Tá aí, falou Tupanzinho jogador do Corinthians é aquele que fez o gol do Campeonato Brasileiro de 1990 Tupanzinho que já deu vários autógrafos lá fora agora vai dar um meu aqui assina aí Tupan pode deixar assinar com o meu prazer tá bom aí, falou Tupanzinho nos microfones da Diário Tupanzinho